Música Na madrugada desta terça-feira, dia 15, a APAI de Itapes foi mais uma vez vítima de arrombamento. Segundo informações, os meliantes levaram apenas alimentos, mas os danos materiais foram grandes. Para que o sistema de alarme não fosse acionado, os ladrões entraram no prédio pelo telhado e desligaram o alarme. Além disso, foi quebrada várias telhas, o forro e janelas. Segundo os componentes da APAI, os prejuízos são incalculáveis. Até o momento, ninguém foi preso. Música